Um navio da Marinha do Brasil levou técnicos para a foz do Rio Doce no Espírito Santo para realizar testes sobre a qualidade da água. Foi pelo Rio Doce que seguiu a lama da barragem que se rompeu em Mariana, Minas Gerais. As ações incluem orientação às associações e colônias de pescadores que vivem ali naquela região.